Os momentos bons da vida são eternos, as sensações da vida ficam em nossos corações. O conforto do momento mais difícil é nossa responsabilidade. Funerária Paz Eterna, atendimento em Tapes, Cachoeirinha, Gravataí e Glorinha. Telefone 99979-5738. Um homem de 37 anos ficou ferido após cair de sua motocicleta na estrada da Pinvest. Conforme informações, o motociclista perdeu o controle devido às irregularidades da estrada. O SAMU foi acionado e esteve no local socorrendo a vítima, que foi encaminhado com ferimentos leves ao hospital Nossa Senhora do Carmo. O SAMU foi acionado e esteve no local socorrendo a vítima, que foi encaminhado com ferimentos leves ao hospital Nossa Senhora do Carmo.